Olha, uma empresa que está comemorando 70 anos, que é líder incontestável no segmento de dobradiças e ferragens para a área de imóveis. Nós estamos falando da Blum, uma empresa de origem austríaca, que está aqui representada pelo Renato Fimann, que é o CEO da Blum no Brasil. Você tem muitas novidades e muitas tecnologias aqui para demonstrar, não tem, Renato? Carlos, a gente tem que estar sempre inovando e trazendo tudo que tem de bom e de melhor no mundo. E aplicando no Brasil. Estamos há 25 anos aqui, temos orgulho de estar aqui nesse país. Eu sou brasileiro, então a gente traz todas as novidades internacionais. E a gente aplica aqui no dia a dia da casa, para todo brasileiro, para todo mundo que tem as nossas ferragens, ele tem mais conforto, praticidade, qualidade de vida. O que interessa é isso. Você estava vendo a aplicação de muitos equipamentos automatizados. Sim, a gente tem a nossa tecnologia, que é o Servo Drive, que é um sistema de ajuda de abertura, então torna a vida um pouquinho mais suave. Então tem o amortecedor para fechar, o Blumotion, e tem o Servo Drive para ajudar a abrir. Então cada um escolhe a sua melhor opção, o que ele sente melhor. Você tem aqui um stand com vários ambientes, né? Sim, nós temos toda a estrutura dos produtos e também montamos um mini apartamento, para todo mundo ver como as aplicações podem ser diferenciadas. Quer dizer, cria para o mundo dos arquitetos, dos marceneiros, das indústrias, a opção. Ela pode atender o cliente final de todas as maneiras que ele desejar. Muito obrigado, mais sucesso para a Blum e o programa está à sua disposição. Muito obrigado e parabéns pelo programa.